Uma campanha sobre a obrigatoriedade da realização de exame toxicológico para motoristas profissionais com carteira nacional de habilitação das categorias C, D e E está sendo realizada no sistema das rodovias MG 050, BR 265 e BR 491, que corta as cidades do centro-oeste de Minas. Segundo a AB Nascentes das Gerais, concessionária que administra o sistema, a campanha segue até o dia 31 de dezembro e é realizada pela Confederação Nacional de Transportadores Autônomos e a Associação Brasileira de Toxicologia. Os materiais de divulgação são distribuídos nas bases operacionais, praças de pedágio e no serviço de atendimento ao usuário. O objetivo é alertar os motoristas sobre a definição estabelecida pelo artigo 165B do Código de Trânsito Brasileiro, que determina a aplicação de multa automática no valor de R$ 1.467,35 aos condutores que não estiverem com o exame atualizado, além de sete pontos na carteira e suspensão da CNH por três meses. Segundo Marcelo Aguiar, responsável pelo tráfego na MG 050, o exame toxicológico pode ajudar a reduzir o número de acidentes em estradas e vias urbanas, assegurando a segurança de todo o trajeto, inclusive para terceiros. Música Música Música